Aê! Esse aí é o DJ Silvério, tá? Só pra conhecer a voz, né Silvério? Só pra elas entenderem, pô! Conhece a voz, né? É a nova geração! Já sabe, desde 2017 estou falando E aê Silvério! Tonta putaria, pô! Tonta putaria, pô! Tonta putaria, pô! Aê! Esse aí é o DJ Silvério, tá? Geme, geme, mulher! Geme, geme, só safada! Geme, geme, mulher! Geme, geme, só safada! Se gemer de novo, vá ganhar mais pirocada! Aê! Esse aí é o DJ Silvério, tá? Geme, geme, mulher! Geme, geme, só safada! Geme, geme, mulher! Geme, geme, só safada! Se gemer de novo, vá ganhar mais pirocada! Se gemer de novo, vá ganhar mais pirocada! BN maltrata ela! Se o velho maltrata ela! Maltrata, ppc dela! Só que a xeréca dela! Maltrata, ppc dela! Só que a xeréca dela! BN maltrata ela! Se o velho maltrata ela! Só que a xeréca dela! Só que a xeréca dela! Só pra conhecer a voz, né Silvério? Só pra elas entenderem, pô! Conhece a voz, né? É a nova geração! Já sabe, desde 2017 estou falando! E aê, Silvério! Tonta putaria, pô! Tonta putaria, pô! Tonta putaria, pô! Aê! Esse é o DJ Silvério. Geme, geme, mulher! Geme, geme, sua safada! Geme, geme, mulher! Geme, geme sua safada! Se gemer de novo vai ganhar mais pirocada GM, GM, mulher, GM, GM, só safada Se gemer de novo vai ganhar mais pirocada BN maltrata ela, se o velho maltrata ela PN maltrata ela, se o velho maltrata ela Só que a xerêca dela PN maltrata ela, se o velho maltrata ela Só que a xerêca dela PN maltrata ela, se o velho maltrata ela